Pessoal, hoje é dia de reagir ao mito, o gênio do Minecraft. Eu tô falando desse cara aqui, mano, que é o Milkaí. Mano, ele tá quase chegando a um milhão, pessoal. Que isso, cara? Daqui a pouco ele pega um milhão, hein? Que da hora, mano. E, galera, o vídeo de hoje é o seguinte. Tipos de pessoas representadas no Minecraft, parte 2, né? Que essa aqui é a parte 2 do vídeo, deve estar muito top. Então, já vou deixar o like. E, pessoal, se inscreve no canal do Milkaí e ajuda o menino a bater um milhão aqui no YouTube. Faltar bem pouquinho, mano. Eu espero... Não, eu espero não, porque eu sei que ele vai conseguir. Então, vamos deixar de enrolação e bora começar aqui esse vídeo. O negócio vai estar muito top, hein? Então, vai. Tipo de pessoa, adoro o começo do vídeo do Milkaí, mano. Beleza? Por Milkaí é muito calmo no comecinho, mano. Começou. O garoto do mal. O que que um garoto do mal faz no Minecraft, mano? Ah, não. Tá, tá. Ah, não. Pra que isso, mano? Não, não, não. Galera, galera. Isso aqui são imagens muito fortes pra mim, mano. O cara tem que bater no lobo, velho. Não dropa nada. Pra que fazer isso, Milkaí? Não, não era bom que um cachorro morderse a perna dele? Olha isso, mano. Não tá batendo nos cachorros por nada, velho. Não, o cavalo eu já fiz, pessoal. Mas eu tava precisando de couro, tá? Eu tava precisando de couro. Ninguém vem me julgar, não, hein? E a vila, não, viu, Caí? Que isso, velho? O cara tá desfile... O cara tá desfile no jogo inteiro, mano. Por nada, entendeu? Só porque ele quer, mesmo. Só porque ele é do mal. Olha o que ele fez na vida inteira, mano. Esse aí sou eu, hein? Quer dizer, quer dizer, não sei. Vai que ele faz uma besteira aí. Mas se for bom, eu sou eu. O youtuber. Vamos ver o que o youtuber faz. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio da minha série de Minecraft. Então, eu... Eita, então, pessoal. Eu fiz uma pequena... Eu vou tentar falar como se eu estivesse gravando. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Minecraft. Então, eu dei uma pequeniníssima, assim, ó. Desse tamanho pequenininha. Minerada em off. Mas não foi muita coisa, não, viu? Muita coisa, não. Beleza, o pack de... Eu conheço a galera que faz isso, hein? Mas eu não posso falar o nome aqui. Eu conheço. Ah, olha aí, eu achei como é que foi. Todo mundo sabe que foi assim, né? Nossa, velho. Até tá colocando um negócio ali, mano. Tudo certinho, mano. O Milkaia é muito bom, mano. Bag em modo survival. Limpa o chat, tá. O psicopata. Ixi, mano. Tá, ele tá pegando madeira. Beleza. Até agora, tudo... Tudo normal. Ah, não. O velho. Galera, ele deixou as árvores tudo voando, mano. Eu já fiz muito isso. Mas é muito feio, cara. Fica as árvores voando no mapa. Ô, mano. Quem faz isso aí, por favor, né? Para. O forever alone. O cara que fica sozinho. Tá, beleza. Ele só tá pescando. Beleza. Colhendo o trigão. Aí pra nós, né? Esquentando a carnezinha. Tá. Ô, tadinho, mano. Tem ninguém, velho. É só ele e os bichos. Pessoal, mas... Eu não considero, mano. Que só tem os bichos forever alone, não. Porque os bichinhos são tão bons, mano. Um cachorro, um gato. É uma boa companhia, mano. Eu discordo do Milkaia nessa aí, mano. Olha os bichinhos aí, mano. É uma boa companhia. Tem, mas é muito bichinho. Mas os papagaio voam. Mano, como é que os gatos não estão tentando pegar os papagaio, mano? Porque os gatos gostam de atacar passarinho. É isso. Tá. O novo jogador. O cara que começou a jogar Minecraft agora. Ixi, mano. O cara tá com coisa de ouro, velho. Mano, por um segundo eu preciso que eu adropar. Cara, tu me pegaria muito com... O cara tá furo. Ah, não, velho. Tu fez comigo não me cair. Furo, mano. O portal pro Aéder. A casa não. Isso aí foi no que eu tive essa casa, viu, mano? Mano, que... Beleza, mano. Esse aí foi no survival. Ah, mano. Galera, o vídeo infelizmente chegou ao final, cara. Infelizmente. E, mano, a parte que eu mais gostei, cara, foi a do psicopata, mano. As árvores tudo voando, velho. Mano, quem faz isso, por favor, pare, hein? Pare, que eu não gostei disso, não. Para com isso. A do YouTube também foi muito legal. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo chegou ao fim, né? Eu espero que você tenha gostado. Então, deixa o like, se inscreve no canal. E não se esquece, hein? Ajuda o Mito, viu, Caí? A chegar a um melhor aqui no YouTube, que ele merece, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto